Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Portugal Preppers. Hoje estou aqui para vos trazer mais um daqueles vídeos espetaculares que vocês gostam de ver e eu gosto de experimentar. Nada mais, nada menos do que um vídeo de MRE. Pois é, hoje trago aqui uma ração militar de... Vejam lá, se adivinham. De Nuestas Hermanas de Espanha. Pois é, das Forças Armadas Espanholas. Mas uma dose individual que vamos já, já, já abrir. Por isso, fiquem aí e vejam o vídeo. Até já. Bom, como eu estava a dizer, uma ração de combate das Forças Armadas Espanholas, portanto, é, neste caso, a número B3, ok? E vamos já, então, ver, abrir aqui a nossa ração e ver o que traz lá dentro. Eu estou curioso para ver o que é que estas rações têm. Lembrando que isto é uma dose individual, ou seja, é só uma refeição, ok? E esta é a B3. Portanto, já abriu aqui, mas eu não quero abrir. Vem dentro de uma caixa, ok? E, quando abrem, é assim. Portanto, esta é a B3. E diz aqui que traz sobre de sopa de verdura instantânea, lata de carne de vacuno em salsa, uma lata de cabala em escabeche, uma lata de pera em amilbar, e uma lata de paté. Depois tem duas pastilhas purificadoras de água, três pastilhas de combustível sólido, quatro sobras de polvo exotónico de fegante com vitamina C, um chiclete, um estocho de serrilha, um ornilho queimador, uma bolsita de papel celuloso, um creme dental, um desinfetante instantâneo para as mãos, e a nota informativa, que é isto. Ok, portanto, temos aqui as toalhitas, uma sopa de verduras, os quatro isotónicos, o queimador, deixa-me só ver aqui uma coisa, um queimador, isto é, as refeições já vamos ver, um creme dental, esta é nova, nunca vi uma relação, pelo menos daquelas que eu já experimentei, com um creme dental, vem sempre com pastilha elástica, portanto, isto é o desinfetante para as mãos, portanto, também é tipo um creme, estelos queimadores, pastilha elástica, fósforos, as duas pastilhazinhas de purificação de água, e temos então aqui, está vazia, a nossa refeição, portanto, isto será, os filetes de cabala, em escabeche, o paté, paté à la pimenta, pimenta, isto é, o engraçado é que vem tudo aqui com, o logotipo, das forças armadas, de Espanha, isto é carne, de vacuno em salsa, e mitades de pera, em almibar ligeiro extra, portanto, pera, vamos começar então, aqui por degustar, a nossa, vamos então começar aqui, por degustar, filetes em cabala, portanto, eu vou abrir aqui, as filetes, hum, 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 portanto, vou abrir aqui, tirar aqui isto, por aqui isto, para o lixo, tirar aqui um bolanapo, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está com bastante, ai, portanto, é mesmo um filete, de cavala, em escabés, portanto, tem bastante, molho, e vamos então, fazer aquilo que eu gosto, que é, provar, hum, não é mau, é, algo que, nós, portugueses, estamos habituados, a comprar, portanto, nós, vamos comprar também, muito atum, muito, muito, muito destas coisas, para, comermos, temos em casa, temos nos nossos, kit de emergência, eu digo-vos já que, é muito, muito bom, portanto, depois eu, dou-vos assim, um, um zoom, da, da, da refeição, agora, eu não vou usar, o queimador, ok, portanto, eu estou em casa, vou, depois aquecer, isto em banho de maria, para não estar aqui, a acender, as coisas, não vou usar, o creme dental, o desinfetante de mãos, o isqueiras, isso são coisas, que eu não vou usar, vou usar, vou fazer aqui, a nossa sopa, de verduras, e um, vou fazer aqui, um isotónico, vou guardar os outros, ok, portanto, vou abrir aqui, o isotónico, pessoal, enquanto eu vou aqui, preparando as coisas, já se inscreveram no canal, já deixaram o vosso like, escrevam aí nos comentários, o que é que vocês acham, um típico isotónico, portanto, vejam lá, não percam essa oportunidade, ativem aí, também, o sininho, que o YouTube, para o YouTube, vos poder, avisar, quando sai um vídeo novo, portanto, já sabem, pessoal, inscrevam-se, no canal, se ainda não são inscritos, se vieram agora, ter comigo, este vídeo, e ainda não são inscritos no canal, aproveitem, inscrevam-se, vejam o resto dos vídeos, que, tem muito conteúdo já, para ser visto, ah, vejam os outros vídeos também da MRE, que é, top, já temos a portuguesa, a inglesa, a francesa, E com o tónicozinho, sabe sempre, bem, este não tem, desculpem lá, mas não tem sabor nenhum, meus queridos amigos, bom, continuando aqui, com o nosso vídeo, portanto, fazer a sopa, de, verduras, portanto, vamos abrir, aqui a nossa sopa, portanto, ele vem aqui, o pózinho, aqui dentro, com pedacitos, de pão, portanto, podem ver, como é que ele é, e agora, vamos juntar aqui, a nossa água, a nossa águazita, está bom, vamos mexer, aqui a nossa sopita, até, não tem o cheiro, de mal, portanto, calhar, para o esposo, calhar, calhar, de água a mais, mas, vocês conseguem ver, mas, vamos experimentar, aqui com, um pedacito, de pão, é bem condimentada, portanto, tem um sabor, agradável, digo-vos já, assim, numa noite, como está, a dor, fria, e chuvosa, numa atividade, de campo, calhar, vai mesmo bem, ao fim, de um dia, uma sopita, assim, quente, calhar, vai mesmo bem, digo-vos já, que, é muito, muito boa, gosto bastante, ok, portanto, a sopita, está aprovada, também, ok, agora, vamos abrir, aqui, o nosso, paté, portanto, é um paté normal, um paté, de porco, com pimentas, portanto, algo que, para quem gosta, um paté, normal, daqueles que nós, costumamos comprar, em qualquer loja, portanto, bastante bom, também, portanto, já provamos, a nossa cavalo, já provamos, a nossa sopa, que está ótima, o nosso paté, o nosso isotónico, e agora, vamos para a refeição, principal, que é, a nossa sobremesa, metade, de pera, e, aqui, o, a carne, de, vacuno, portanto, carne de vaca, em salsa, vamos, então, aqui, abrir, tem uma imagenzinha, mesmo, mesmo, boa, o que é, que vocês acham, digam lá, não sai daqui, portanto, vamos, aquecer, a nossa comida, e, já voltamos, ora bem, então, eu já aqueci, aqui, a, nossa, comidazinha, portanto, a nossa carne de vaca, vou pôr aqui, na minha, marmitazita, e, provar esta carne, de vaca, em, salsa, é isso, não é? Carne de vacuno, em salsa, meus amigos, vejam só, conseguem ver, já fiz, não é? Não foi mal, bom, vamos, então, provar esta carne, de vaca, em salsa, e, irmã, ah, 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 bom eu acho que na minha opinião faltava aqui um acompanhamento porque isto é só só tem aqui carne em salsa nem tem muito sabor um acompanhamento um pão uma coisa assim parecida ou que viesse com um pouco de arroz ou algo idêntico seria melhor do que vir só desculpa do que vir só carne de vaca a carne de vaca a comenda assim acompanhando com a sopa ainda se come mais ou menos ok isto é a minha opinião vale o que vale e vamos então agora para a nossa sobremesa portanto pera ao meio bar ligeiro extra vamos então ver portanto há de ser uma pera exatamente portanto é uma pera em calda portanto uma pera podem ver é pera em calda portanto é bastante bem três metades de de pera bastante bom por acaso é como se fosse existe o pêssego o ananás e temos aqui a pera em calda portanto isto é uma refeição das forças armadas de Espanha ok portanto é uma refeição individual de um almoço ou de um jantar ok portanto eles existem várias ementas esta é só uma delas e vamos então para as considerações finais desta emenda é uma emenda na minha opinião falta aqui alguns itens ok portanto falta um acompanhamento possivelmente aqui para a carne não tem café ok portanto não sei se é muito usual ou não mas acho que falta café para uma refeição pelo menos nós portugueses estamos habituados a abrir café depois da refeição ok portanto falta esse condimento aqui tirando isso pelo menos esta que eu os comentei não é má alguns artigos nós os usamos no nosso dia a dia como a cavala em escabeche portanto a sopa está bom o paté também é uma coisa que usamos para quem gosta no dia a dia ok portanto isto são as minhas considerações finais espero que vocês tenham gostado deste vídeo mais uma ração de combate para o canal ok vejam os outros vídeos das rações de combate comparem eu quero ver se trago mais rações de combate portanto se alguém tiver alguma fora daquelas que eu já usei se me quiserem enviar ou falar comigo mandem depois mensagem no privado já sabem inscrevam-se no canal sigam-se em todas as nossas redes sociais facebook instagram e já sabem mais uma vez fiquem bem fiquem preparados e até a um próximo vídeo e até a um próximo vídeo